A gente quer respeito pra ser feliz de novo, quer alguém que lute do lado do povo A gente quer emprego e oportunidade, a gente quer de volta a nossa dignidade Ciro, Ciro, a gente quer mudança, Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e o coração a mil, é Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, oh, 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 Ciro, Ciro presidente Tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra mudar, mas tudo tem um jeito certo para consertar Precisa de preparo e de experiência, precisa de coragem, amor e competência Ciro, Ciro, a gente quer mudança, Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e o coração a mil, é Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, oh, 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 Ciro, Ciro presidente Ciro, oh, 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 Ciro Ciro é ficha limpa, Ciro é ponta firme, sabe o que fazer, você pode pesquisar Ele ama esse país, ele tem um compromisso de fazer tudo direito pra ver tudo melhorar Ciro, Ciro, a gente quer mudança, Ciro, Ciro, de novo a esperança Ciro, Ciro na cabeça e o coração a mil, é Ciro presidente, presidente do Brasil Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa Imagina Lula lá, meu Brasil a te melhorar Deixa o sonho voltar, chama o homem que a hora é essa